Eu quis meter a lapidação da pedra e a rigidez que a pedra traz 10 e 10 da noite gravando o programa E desde 4 horas da tarde Eu quis colocar bastante o brilho da peça em um local que é no pescoço Tirado em um anel solitário Tá gravando O Júnior Melos tem 3 anos de liderança em Minas Gerais É isso aí, mais uma vibória graças a Deus E a violeta Foi trabalhada com ele, pra ele, com a Anne, desfilando agora o modelo dele A Anne vai chegar agora para aqueles grandes jogados O presidente da Palavra Neto Olá rainha, rainha chupa Obrigada, Anne Vamos agora para a Fernanda Meu vestido, eu quero ser uma mostrura de bruto, estou apisando